Ainda há pouco andando pela estrada, quando de repente cruzou o meu caminho dos homens, o mais grosso e o modernismo. Eu tomei aquele suco, fiquei um pouco arrepiado, levantei a mão da mão, não fiz nada, mas fui dizendo perdão. Eu sei lá de que dia a gente veio, mas desconfio pra onde é que eles vão. Eles querem vir pra vila, porque segundo o tal de Alcoafurado, ele tem parte, é com o campo. Essa querência deles tá muito mal contada, desconfio e vou descobrir o que que é. Eu me chamo Honorato, sou homem de palavra e não sou homem de Miguel. Tcharam! Bem, gente, eu sou Meninque Marla, atriz e integrante da Companhia Teatro dos Novos, e nessa montagem de Que Não Morre, Não Vem Deus, eu interpreto Honorato. Cara, muita gente boa, conhecido por todo mundo na vida. Então nós queremos lhe fazer o convite pra partir do dia 5 de março, você nos assistir através do canal do Vila no YouTube. Os ingressos estão à venda e nos vemos logo mais. Até lá! Tchau! 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 Tchau.